Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Alemp e você está no LPM Play E se liga só galera, com mais um vídeo de Alex Jump Ou seja, o jogo da delícia completa, vamos nessa aqui galera Vamos ver que eu estou aqui no level 13, 13 mesmo né 13 mesmo o negócio Levelzinho é 13 Vamos ver se a gente consegue avançar bastante no jogo É, foi maravilhoso Foi um machete Falar a verdade, se não foi machete o negócio Um dia a gente zera isso aqui né Um dia a gente zera Putz, ali foi doideira hein Nossa, pensei que ia tomar uma Nossa Esse level aqui vai ser chato pra ping Esse level aqui vai ser um lixo Meu amigo Nossa Olha, onde que eu vou parar Vira um pouco Olha só Garoto espertinho Putz Não GG Level 14 Agora Tá quase ferro aqui Tá maluco Se a gente consegue passar de primeira Ixi, esse aqui tá meio trollete hein Doideira da prela Nossa Se a gente consegue pelo menos passar aqui Nossa Pelo menos mais uns dois level né Ai meu filho Nossa Live também foi ziquinho Putz Energy aqui Foi delícia hein Lembrando hein Galera Vai ter livezinho também lá no outro canal agora hein LP GME Play 2 Pô Enquanto a gente não Resolve a questão do strike ainda Live no outro canal Link na descrição Devia ter falado já no início do vídeo né Mas whatever Quase o bichinho me pega ali Isso Nossa Caraca Já não vou conseguir passar isso aqui não hein O que que é isso Deixa o likezinho aí galera Vamos aí a 50 likes Pô Vamos aí a 50 likes E aqui vai ser uma doideira hein Ah vou pôr esse lado aqui Se não sei como que eu não tomei ali GG Level 15 hein 15 é delícia Caramba Caramba Olha onde foi Olha Até onde que chega o negócio ali Que absurdo De primeira De primeira Que a gente engole ali o negócio Jogando bem aqui hein Tá jogando bem demais Hoje é o dia do GG Pô Fala igual nas lives né galera Putz Digita GG Caraca A mosquinha não dava pra ter ido hein Mosquinha não dava Não era pra ter morrido ali mano Caramba WTF Esse jogo aqui aparece anúncio tá Se você tiver conectado na internet aí Aparece anúncio pra ping Aparece anúncio até a prela mano Oxe quebrou o bagulho Nossa tem algumas partes que dá pra quebrar é Faltam tão pouco hein Ui 17 Parece as cores do Brasil Isso daqui né É o novo Neymar É o novo Neymar pô Caraca Hoje a gente tá aqui tá hein Aqui vai ser fogo hein Até que não hein Um dia a gente zera isso daqui Nossa Esse level aqui tava fácil pra caramba também né Esse level aqui tava muito fácil Ih Foi quase foi trollete Vocês viram ali Caramba galera A gente começou no level 13 Nossa Nossa foi certinho Esse level aqui ele é longo Meu Deus meu Esse level aqui é longo Esse level aqui ele é longo joão Chegar já no 1.20 Também tem alguns level Que é mais fácil que os outros Ai caraca Não era pra ter acontecido isso aqui não E pra perceber também que dá pra quebrar isso daqui E pra perceber também que dá pra quebrar isso daqui Tem alguns level também que os cara faz também Parece que meio zoado também Tem alguns level que eu mal faço Mano Se ferrar ali Caraca, agora disparou Tem alguns level também que eles fazem Também bem, bem fraquinho Vou ir aqui pra garantir Esse aqui é o último hein galera Bom, então é isso hein galera Valeu todo mundo que assistiu Tamo junto hein Vídeos e lives Nesse canal aqui né Lives nunca nem vi né Mas Vídeos diários aí né E lives no outro canal E LPM Play 2 Então valeu E Falou